Oi fofoqueiros, é babado! E essa prova de resistência foi pesada, viu? Durante a madrugada, o Ítalo lançou vários desafios, colocou gelo na piscina, fez um sorteio com bilhetes. Alguns disseram que não ia desistir, mas depois não aguentaram. Eu, particularmente, se eu participasse de uma prova dessa, gente, eu não aguentaria. No frio desse, dá a vontade de ir logo no banheiro. E vocês? A Dailane resistiu, ganhou até uma prova. O Andin, fortíssimo no jogo, não desistiu e a disputa foi severa. Mas o Alan não aguentou até de manhã e pediu pra sair. Passado, viu? Será que a prova tava fácil? Hum, claro que não, muito difícil. Curioso pra ver quem vai levar essa final e o iPhone 15. Confere o vídeo e assista até o final e deixe o link do comentário e ative o sininho. Já acredito, fofoque! Está começando mais um vídeo. É o seguinte, eu sei que uma semana comigo é maravilhosa, por mais que tenha de dizer que não é, eu sei que é. Porque senão você entrava na piscina, né, gente? Sim, sim, claro. Mas vai fazer uma motivação e um gás, eu gosto de ver o negócio pegando fogo. Tá chegando um iPhone 15 Pro Max pra quem ficar por último. Só pra deixar mais emocionante. Então, quem ficar por último, além da semana, pega seu iPhone 15 Pro Max. Eu achei que não ia pra tirar a gente. E aí, boa sorte, hein? Só pra estimular mais. E aí, Gui? Já sabe. Não, fazer isso com o bicho do sapo não, sapo não merece estar, não, assim, não. Gente, só tem gente competitiva. Ela é muito competitiva, a danada dela ali. Ela ali, meu Deus do céu. Pra perder, pra dedicar pra alguém. Ele, meu Deus. A Black não vai deitar nem tão cedo. Andinha, a Dailana, eu conheci. Ixi, senhor. Dolph? Medo. Estava aqui se esquentando, esse menino parece que não vai existir, não. Eu acho que vai até amanhã de tarde isso aqui. Acho que é até de novo. Aí vocês piquem aí. Eu acho que é um pique desse. Não, eu vou dar vontade, não. Olha isso, não. Olha o mundo aqui na tarde, então, já, ó. Mas, vai ter algumas coisas que vai deixar o negócio meio louco aqui. Se eu ver que o negócio vai, eu vou criando coisas pra fazer na dinâmica aí. Essa é o manuísmo ali, meu Deus. E vai dar certo. As votações eram mais rápidas. Não, a votação é outra fase, é outra prova. Não, não, não tem mais não, votação não. Vai ser uma outra prova que já tá pensada pra depois de amanhã, depois. É, pô. Só a dúvida é, 206, não era. O quê? Calma, tá chegando. Quando chegar, eu explico pra vocês que o rapaz foi buscar numa cidade vizinha, que eu sei que ele queria processar agora. Que é pra mostrar pra vocês, pra vocês verem o babará acontecendo. Vou de palma pra ele, aguenta o mundo. Quem será o segundo, hein? Acho que eu vou esclarecer essa menina aqui. Deve agarrar os bof, ninguém fica se irmã não. Porque eu não sei se eu já deixei claro aqui no meu stories, não já? Só pra dar uma refreeze de novo, ela tem um relacionamento aberto. Ela foi o que ela quiser. E cada um tem seu relacionamento. E faz o que quiser da sua vida. E o menino também fica com as meninas que ele quer, só que ele não tem a vida exposta. E é do mesmo jeito eu. Se eu quiser dizer, amanhã eu quero ficar com alguém. Se meu relacionamento for aberto, eu fico igual você também, se quiser, no relacionamento de você. Então, vamos deixar o Black viver. Palma, duas palmas, três palmas e cada um vive do jeito que quiser. Cada um vive do jeito que quiser. E boa sorte. Eu sei. A xicrinha de café, menina. Como o café mudou. Hoje eu sou ela, Marianta. Que vontade de beber. Mas o senhor me tirou um ano da cachaça. Obrigado, senhor. Mas a boca tá cheia d'água. Já foi um litro. Dezembro tá cheio. Eita, como toma café, menina. Tá esquentado. Tá esquentado. É, hein. Ó, gente, tem cafés disponíveis. Eu tô muito desvindo. Calma, dois fogos. É cinco da manhã, tá proibido qualquer tipo de bebida daqui na piscina. Bebura é cinco de casa. Não, até cinco. Até cinco. Então... É, recolha aí a Lopes com o Donato. Tudo. Foi doce. Tudo. Tira tudo. Já foi, já foi, já foi. Foi doce. Já foi. Tira tudo, tira tudo. Eu gostei, mas pelo menos eu bebi. Já bebi, eu acho. Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu. Quem não bebeu, molha o povo, né? Porque ela molhou mesmo. Quem não bebeu, bebeu. Quem não bebeu. Também tava só o peixe e a pira aí, ó. Não tinha mais nada aí. O cacai tá uma mistura de... Como vocês estão durando muito e são maravilhosos, preparei uma surpresa. Músicas para dormir. Beijo. Boa sorte. É a prova d'água. Abra o olhadinho. Olha o truque, viu? É. Não. Olha o truque. Vem, Cristo. Vem, Cristo. Vem, Cristo. E vou cortar a minha etapa. Depois de vocês. Tem por ano. Tem por ano. Na peste. Brotando na peste. Tá lavando ae. Quem será o próximo passa aí? Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha, só que o menino tá aqui De palma, ele arrasou Ele arrasou, muito tempo Quem será o próximo? Mais um, botei Eita, cilado Alain é o segundo Falta mais um Depois de mais um A gente vai saber quem é No final, né? Quem vai levar o iPhone e uma semana de imunidade Meu Deus, voltei pro meu cantinho aqui Alain é o segundo Chegou, mamãe, chegou Agora é o seguinte, ó Todo mundo vai ficar emparedado de lá pra cá Todo mundo solto de frente pra cá Cada um escolhe seu lugar aí na prateleira E cada um tem que ficar de frente pra cá Não, tudo isso é separado Cada um no cantinho assim É, as menores que não conseguem colocar o pé no chão Vem pra cá, ó Não, antes desse negócio, Andinho Os maiores ficam Não, pode ficar junto assim Só pra ficar todo mundo em frente Pra ficar mais Dificultar um pouquinho São só 30 minutos assim, tá? Depois volta o normal Cinco da manhã Não, todo mundo assim, ó Separado Três horas em ponto Três e meia Aí libera você já ir Mas vocês podem ficar Tipo, um lado pro outro Só que de frente pra cá É, tipo, ir de um lado e ir pro outro Só que não pode ir de costa É Pode ficar à vontade, não sei o que Conversar Olhar um lado pro rosto Conversar Só que todo mundo de frente pra cá Gente, é sério Basta um pouquinho só pra nós conversar com eles Pra cada um dizer como é que tá aí E jogar a pressão aí Cada um joga a sua pressão Pensa em desistir Agora Tá quantos por cento assim, esgotada? E tu, Andinho? Não, tipo assim Eu tô 100% esgotado Tô 90% esgotado O que, Doff? Quanto por cento tá esgotado? 50% de 500 Só 100% Não, numa escala de zero Numa escala de zero por cento a 100% Tá com as coisas esgotado Então tem 60% ainda disponível, Black Não entendi Ah, o que já esgotou É É, ele tem 100 Tu tem 100% Então tu tem quanto ainda disponível? 35 35% disponível? Não, 35% esgotou Esgotou, então tem 65% disponível ainda E tu, Tain? 35% disponível Eita E tu, DoDão? Não, gente, tem não E tu? Eu tô 100% disponível, então E tu? 70% pra jogo E tu? Eita, tá babado Minha gente, olha o que eu preparei agora Pra dar uma mexida ali no negócio E fazer acontecer Eu coloquei oito números aqui Que não dá pra ver Só dá pra ver quando abrir o papel E oito coisas aqui O primeiro é Ficar na prova Ou ser a terceira pessoa a sair E levar pra casa 2 mil Então, quem for essa pessoa Que escolheu o número um Pode escolher ir embora Mas eu vou fazer, né? Pra conta da pessoa 2 mil conto Mas vai embora Vai ser a terceira pessoa E vai embora O número dois é Escolha alguém para sair da prova Mas essa pessoa não vai embora Tipo, vai escolher uma pessoa Pra sair da prova Mas essa pessoa não vai ser considerada A terceira pessoa Assim, aí ir embora Só vai sair da prova Tipo, amanhã se tiver outra prova A pessoa vai participar Porque não vai ficar imune A terceira não é nada A quarta não é nada A quinta Pode ficar 10 minutos fora da piscina E fazer o que quiser Então, o número cinco Pode sair da piscina Comer, beber, brincar Fazer o que quiser Repor as energias Ir no banheiro E depois ela dá pra prova Mas só tem 10 minutos Número seis Você pode ir para a piscina superior Que é aquela dali E ficar lá em pé tranquilo Descansando Pegando água só nas canelas O sete não é nada E o oito não é nada E agora eu vou lá avisar eles O que é que eu preparei pra eles Estou indo lá agora Para o som aí Para o som Gente, ó Pensando em vocês Como todo mundo tá resistindo muito Eu preparei uma coisinha pra vocês Aqui tem oito números Não dá pra ver quais são os oito números E aleatoriamente Vocês vão puxando o número de cada Cada número tem um inscrito De alguma coisa Num papel aqui Que eu escrevi aqui pra vocês Tá? E aí entre vocês Mesmo em consenso Cada um vai puxando o número Assim que puxar Já diz o número E eu digo é que tem inscrito Em cada número Tá? Todo mundo de casa Já sabe o que tem inscrito Então não é nada inventado Não, é bom vocês entrarem Em consenso entre vocês Hã? Não, mas vocês não vão Vamos pra lá agora Deixa eu decidir em consenso Quem vai ser primeiro Quem vai ser a primeira pessoa Pode virar pra mim Aqui agora Do jeito que tá Pode ser assim Todo mundo concorda Sim Então bora Pega um papel Abre e em voz alta Diz o número Tá? Só um papel Abre Número 1 Vamos lá Dani Maria Você tem a opção De ficar na prova Ou se é a terceira pessoa A sair Ir pra casa E leva 2 mil conto pra casa Continua na prova Ou sai e leva 2 mil Continua Continua, né? 50 mil Sai, tá imundo 50 mil Número 3 Número 3 Andinho Fique na piscina e boa sorte Dai, é isso aí Cadê? Número 5 Dai Vamos lá Dai Pode ficar 10 minutos fora E fazer o que quiser Contando agora 10 minutos 10 minutos Que loucura Era o único papel que fez Que loucura 7 7 Número da sorte Fique na piscina e boa sorte Fechou, irmã Estamos de 10 minutos Tem dois tapéis? Qual o número? Dois Dois Tai Escolha alguém para sair da prova Mas essa pessoa não vai embora Porém, não está imune Quem você tira da prova? Tá fora Rápido 1, 2, 3 e? Dove Dove Você está fora da prova Não vai pra casa Mas também não tá imune Bora lá, bora lá Como ele saiu da piscina Ele não pode pegar papel E aí? Oito Oito Número oito é Fique na piscina e boa sorte E vamos pra você agora Tem dois papéis Que número? Quatro Quatro De quatro De quatro Fique na piscina e boa sorte Sobrou Você pode ir à piscina superior E ficar de pé por 30 minutos Pra não ficar molhado todo Ia ficar de pé nessa daqui Boa sorte Boa sorte Boa sorte Pode se mexer agora Vão se movendo aí na piscina Vou mostrar pra vocês Como é que tá por aqui Deixa eu ficar aqui um pouquinho com eles É o que? É o que? Ó, falta só uma hora Pra vocês voltarem a beber A merenda é seis da manhã Quatro e dez Seis, seis e meia Não chega pra fazer a merenda Quatro e dez Não pensa em desistir ninguém Nunca Não, não Agora de uma hora Eu vou beber que eu desisto Não, não, não Já, já o sol chega Quando o sol chegar É peitação Então, aí vai ser melhor Amigo, o sol enfada Não enfada Vai esquentar Não vai ficar frio Eu tô linda Mas eu não pronto Eu já tô acostumada Sol A coisa A gente é uma fria Vai ficar fria Quem não tá acostumado Eu tô com o seu Ela querendo pesar Nada dos outros Só no psicológico Ela Ela só capirando Ainda bem que eu faço O bronze sempre Eu tô acostumada A ficar no pau Pelo fecho O casal também Não vai deitar não Não vai deitar E é isso Continuam eles aqui Essa hora O que? Vai negociar O estica ou não vai? O seu dano A gente disse que ia dar mil Mulher Onde não Foi donato Vai Viga seu piste E sua peste Vai Se ela sair Ela é a terceira Eliminada E vocês ficam mais tranquilos É uma semana Mulher É uma semana Mulher semana que vem Tem Halloween já Hello Funk Todo mundo já Ela fez pra salvar a amiga Viu? É tua amiga Viu? Ela fez Porque Dudão Tava no cochilo No cochilo Se sair a terceira pessoa Aí ela já pode Mas tá prometido Garantido E se ela não se responsabilizar Me responsabilizar Tá garantido Vai né Porque eu já vou postar aqui Pode sair da piscina Uma salva de palmas Pra ela Ela já saiu da prova Com 5 mil Menina Pronto Qualquer pessoa Que sair agora E é o estreio de Fortaleza É Quem sair agora Continua normal Só que a guerra agora É pelo iPhone Tá E pela imunidade E a imunidade E no café da manhã Eu vou dizer mais uma novidade Então Vamos continuando Cadê Já deu 5 horas Tá perto de 5 horas Tá perto de 5 Caiu na conta já? Na conta Viu minha linda Ó mãe Tô chegando já Já em Fortaleza Com 5 Continua a conta E continuamos aqui Minha gente Daqui a pouco É café da manhã Eles tão tudo assim Acordado mesmo Mas acordado muito E 5 horas da manhã Libera a bebida Qualquer tipo de bebida Água, refrigerante, cachaça Pode Minha linda Ixi Sou você hoje Tá certa Tá certa Ela Os outros foram de um mil Os outros arregou Peitou Não, deitou Uma palma Uma palma Vai Uma palma Duas palmas Três palmas E o que? Ai tem que falar E o que? Três palmas E ela rendeu mais que todos Ela rendeu mais que todos Quando chegar lá Aí o carro vai buscar Vocês vêm comer aqui Depois vão E quando chegar em casa Investe no look Alô funk Pelo amor de Deus Não é pra deitar pra ninguém Tu saiu pelo um pouquinho Não foi? Tu não saiu pelo um pouquinho Tchau, neneninha Tô mandando ir embora Como é a história? Mentirosa do caralho Só porque eu tô expulsa Lindo da piscina Tu vai embora Só porque eu expulsa Na piscina Um dos esposos Tchau Balé Tchau, prof do balé Tchau, tchau, tchau Embora Tô por aqui, viu? Já tomei um banho Já escovei os dentes Já caguei de novo Porque eu bebi um monte de Red Bull Aí me deu outro embrulho Botei uma roupinha aqui, ó Tô novo E vou lá pra fora Que eles continuam lá Aí me dá só um gás aqui, ó Não tá imitando ele o tempo todo De novo, né, gente? É o que foi que ela bebeu, hein? Eu só fui tomar um banho, gente Só lá prova, mulher Tá brincando, obrigada, velho Humor Fala, meu senhor Eita Eita, vai pra do Dan agora Eu comecei imitando ela Agora ela Agora é velha Não, mas tu começou imitando ela Eu só tá imitando ele Eita Vem, olha a ombro agora Fala, senhor Por que aconteceu aí, hein, gente? Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Eu tô aqui nadando Nando lá, onde lutar? Ha, 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 ha Tchau, tchau 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 Tchau